Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Gente, eu queria convidar vocês da Rede Jovem, que será no dia 2 de julho da igreja. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Dia 2 de julho, você não pode perder a Rede Jovem da igreja Batista Shekinah, será próximo ao Campo do Barro. Vem pra geração você também, vem! Quero quebrantar, passar pela cruz e arrepender ou passar pela cruz. Muita aí, estou conversando sobre o que? É a Rede Jovem. Aqui mesmo, nesse local, você será na nossa Rede Jovem da igreja Batista Shekinah. Dia 2 de julho, você não pode perder. Vem pra geração você também, vem! Vem! Foi naquela cruz que Ele derramou o sangue pela minha vida e pela Tua, meu querido. Se derrama meus pés de Jesus.